Está valendo o espelho do espelho, meu amigo. Está sendo transmitida mais uma aula. Estou me assistindo muito do Jornal Nacional. Muito. Estou bancada. Não, você é louco. Bom demais, né? Eu não sei quem são os gostos do Jornal Nacional. É o Leão Bonner e quem mais? Ah, sempre? Não. Sempre o Bonner? É que você está mais no Leão Bonner. Não é? É que é bom. Bom, boa noite. Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo, gratuita para vocês sobre ventilação mecânica. Hoje, falando sobre ventilação mecânica, da especialidade desse meu querido aqui, que faz o pediatra e na anatologia, o professor John Sousa. A gente tem que arrumar um quente norte-americano para falar o seu sobrenome, né? Sério? Ah, não. John Sousa. É muito português, já. Não, John Sousa. Estamos aqui, vocês todos que estão com a gente. Pessoal, não esquece de já deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar de onde vocês são. Eu quero interagir com vocês aqui, porque a gente tem um assunto muito interessante, pouco conhecido. Polêmico. Polêmico, mas eu gosto disso. Eu gosto disso. E a ideia que a gente trouxe aqui, justamente, é um assunto que poucas pessoas sabem as particularidades, tá? Então, quando o João sugeriu esse tema, eu achei de extrema importância, porque esse tema, de fato, ele vai mudar aí a forma como vocês vão com os suportes ventilatórios dessa população, que é a ventilação na... Displasia broncolonar grave. Pois é, isso. Então... Eu acho que a gente vai falar sobre isso, porque acho que a primeira coisa, então... Boa noite, pessoal, que está aí. Tudo bem? Cara, a primeira coisa é mudar o mindset da galera. Cara, tem que pensar de um jeito diferente. Tem que pensar de um jeito diferente. Tem que pensar de um jeito diferente. Diferência não é um? Ah, peraí. Eu não queria deixar um negócio mais gris. Não, é só do mindset. Mas é isso. A gente tem que mudar a cabeça, porque, assim, quando a gente fala de displasia, a galera associa muito ao paciente da neonatal. Sim. E o displásico, ele foi um neonatal. E é isso que a gente vai discutir hoje. Interessante até os fatores de risco para o desenvolvimento da displasia, né? Que acontecem principalmente nessa etapa aí, nesse momento da vida, no suporte ventilatório, enfim. Eu estou falando de curioso, tá, gente? Eu sou ladudo, deixo esse assunto para o meu amigo João. Mas antes de nós começarmos, pessoal, comenta aí se vocês estão ouvindo bem, tá? Se vocês estão vendo bem a transmissão. Quero agradecer aqui, né, que nós estamos diretamente da sala de Critical Care. É muito inglês. O mindset e a sala de Critical Care da Getting, tá? Então, a Getting abriu as portas para nós estarmos aqui hoje discutindo ventilação mecânica com o que tem de mais tecnológico e mais avançado no suporte ventilatório, que são os equipamentos dessa marca, que está de portas abertas aí, recebendo a gente, para a gente conseguir fazer a demonstração na ferramenta, tá? Então, a gente preparou, a Brenda veio... Brenda nunca foi ventilada em um ventilador tão bom, tão potente como esse aqui. Então, a gente está aqui, o objetivo é mostrar no equipamento para vocês entenderem. Ah, mas eu não estou vendo direito o equipamento. Calma. Quando a gente for fazer a demonstração da máquina, vocês vão ver um corte, uma tela específica para vocês identificarem os manuseios que o João vai fazer e as demonstrações dessa aula, tá? Nós já temos aqui 60 pessoas conosco e eu quero falar de onde a galera é enquanto o pessoal vai entrando, aqueles minutinhos que a gente está dando... Se organizando, né? É, o pessoal às vezes foi no banheiro, o pessoal está terminando de esquentar o miojo ali, está procurando um papel e caneta para anotar. Então, nós temos aqui algumas pessoas, ó. Daiane Brumatti mandou um cheguei, boa. Débora Rossi, de Santo André. Michele... Conhece? Conhece? Você é de Santo André? Temos aqui dentro o esteruço de Santo André, do ABC. Eu não gosto de Santo André agora, velho. Está vendo? Estou sentindo todo aquele aroma de monóxido que vem do ABC. Uma delícia. Michele Costa, Leandro Silva, falou boa noite, aproveitando para agradecer a iniciativa e disponibilidade. Pô, que legal. Leandro Silva é o nome do meu irmão, pô. Não está achando que nem ele, não. Serjão Feitosa. Serjão Feitosa. Serjão Feitosa, do transporte aérea espacial. E aí, Manos, estou na área. Seja bem-vindo, Serjão. Isabela, Cláudia Goulart, Marina Lopes, Giovana Oliveira. Mandou um tudo ok para iniciar o aprendizado. Jéssica Rodrigues, direto de Porto Alegre. Sasuke, Patrícia Rocha Tosato, de Cuiabá. Gustavo Borges. Gustavo Borges? Será? Não, não é ele não, velho. Gustavo Borges, do Danete. É o famoso. Gustavo Borges, do Danete. Pô, o cara da maior história da Olimpíada. Eu sou o cara do Danete. É sacanagem. Você não lembra o comercial do Danete? Não lembro, mas eu lembro muito mais do... Não, das conquistas, das conquistas. Desculpa, Gustavo Borges. O cara cancelado entre os narradores, tá ligado? Giovana Oliveira, de Marília. Cláudia Goulart, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Kaline Zulian, de Terema com Borba, no Paraná. Bianca Gomes, no Maranhão. Gabriela Marrette, de Araras. Ju, de Juciara. Ju, de Juciara. Tá em casa. Praia Grande, São Paulo. Natália Magdalon, de Vila Velha Espírito Santo. Daniela Figueiredo, do Rio de Janeiro. Virginia Rodrigues, de Virginia de Sumaré. Não, Virginia de Sumaré. Ela é de Sumaré. Juliana Pozzi Pereira, de Caxias do Sul. Estive lá recentemente. Mandaram um abraço pro deles, lá de Caxias do Sul. Que dava um com a gente, você me entende. A galera é gente boa. Pô, o pessoal come bem lá, hein, velho? Mano, eu comi um X. Um X lá. Você é louco? Fiquei uma semana sem comer, velho. Mentira, mas eu tentei. Que não tinha dentro. Não, enorme lanche de Caxias do Sul. Faltava o quê? Não, não faltava nada, velho. Faltava nada. Você tá ligado do que eu tô falando, né? É profissional, né? É bravo. Sérgio William, de Muriaé, Minas Gerais. Rubia Hoffman, de Cuiabá, Mato Grosso. Guilherme Wilson, também de Muriaé. Vocês podem assistir junto aí, rapaziada. Leva Chayane, do Baby Care de Brasília. Do Baby Care lá, do grupo de Brasília. Mandou um beijo. Guilherme Wilson, de Minas. Beatriz Caetano, de Criciúma Santa Catarina. Riviane Ferraz, também do Baby Care de Estratilha, de Brasília. O pessoal do Baby Care tá em peso aí. Só a gente boa pra caramba. Daí, Negrumate falou que também é de Santandré. Também na aula do Monato de Carbono. Mentira, Santandré é top, mano. Santandré é top, velho. O que mais? Penalope Martins, adivinha de onde? É um Baby Care de Brasília. Pouco. Luzinete Damasceno. Não vai ter fim isso aqui, velho. Se todo mundo tá assistindo do Baby Care, tem alguém lá? Não vai faltar alguém. Se alguém tá assistindo do plantão, avisa. Lembrando que a NR32 não deixa você usar o celular no final UTI, tá? Na Copa pode. Na Copa pode? Pode, de cafezinha. Você é louco. Juliana pode, de Caxias. Você falou que fez meu curso em Caxias. Obrigado, viu, Juliana, por ter me indicado o X. Laurinha, também de Caxias. Que é a Giziana, na verdade. Mariana Alpes, de Divinópolis, Minas Gerais. Sabrina Carvalho, sabe de onde? Baby Care de Brasília. Gente, eu brinquei no plantão aí, Brasília, velho. Não pedi a trela. Aqui, tá aqui. Cris e Isato. Cris. Legal. Sua linda. Tô com saudade de fazer um evento com você aqui, viu? Carol Cardoso, de Londrina. Gabriela e Ninho Caroni, de Palhaça, Santa Catarina. Niege, Alcântara, de Belém do Pará. Riviane Ferraz. Tô assistindo, mas tá no plantão. Olha lá. Se estiver na Copa, pode. O que mais? Diana e Silva, Goiânia. Vou estar amanhã online, numa palestra com o pessoal lá de Goiânia. Vou falar de lesão diafragmática que usou pela ventilação mecânica. É só o que você fala também, né? É só a única palestra que eu dou. É um assunto quente, né? Até isso daí, parar de ser um assunto quente, você vai cansar. Vou trabalhar à vontade ainda, né? Chega, eu tô cansado. Deixa eu terminar de ler aqui. O pessoal não para de entrar, que bom. É bom que o pessoal vai tendo mais tempo pra entrar aí. Letícia Durante, da Praia Grande, São Paulo. Lucinete Damascena, falando. Cris sua linda, isso. Então, um beijo, Cris sua linda. Lucy Cleio Andrade, Salvador, tá no plantão. Olha isso. Na ISSA. Giulia Barros, de Fortaleza, Ceará. Gisele Aparecida, do Rio de Janeiro. O Penalope Martins falou o seguinte. Tá em casa, mas tem gente que também quer no plantão. Que bom. Se alguém que tá no plantão entrar aqui, Penalope, já pode falar. Lá pra chefe, tá? Que tá de parabéns, pô. Porque tá aprendendo. Maria Soares, Sol de Pernambuco. Michele Costa, de Curitiba. Tatiana Soares, Hospital de Criança de Brasília. Estaremos lá fazendo revalidação do Sergui lá, hein? Sergui aonde? No Hospital da Criança. No Hospital de Criança de Brasília. Que dia? Ainda vou marcar novembro. Agenda Getty de novembro aí, vai aparecer na tela pra vocês? Não vai aparecer na tela, mas... Bom, é... Caramba, eu fiquei de tecnologia aqui. Vai sair, meu Deus. Acabou de falar. Do Leide Carvalho. Jonathan Silva Recife. Adresson de Moraes. João Oliveira. Andrea Coleman. No Paraguai. Opa, olha que tá. Internacional. Estamos chegando longe, hein? Estamos... Nossa, tá brincando. Coleman, do Paraguai. A gente tem nome, né? A gente se ajusta em Dito Poranga. Aquela parte do Paraguai também. Adma Kelly, em Cuiabá. Estudo Reverte, que está conosco aqui no chat. Que torna possível a realização deste evento. Em parte seria hoje os nossos apoiadores da Getty. Gisele Ferreira. João Oliveira G. Que é que é a cidade da mochila grande das crianças lá. Lucinete de Borso, de Jundiaí. Fernanda Almeida, de Rio de Janeiro. O Adresson Adion, do Norte, de Mato Grosso. Amanda Liotti, de São Paulo. Cleber Cardoso, de Osasco. O João achou que a aula ia ser aí na sua casa. Mas ele conseguiu encontrar o caminho. E veio em branquete. Só uma hora e meia atrasada, João. Pode estar tranquilo. Errou a entrada na mergência. Foi com o meu cachorro quente lá no calçadão de Osasco. Coupa do Waste. Ana Paula Bunaro, de Caxias. Comi um X por dois lenões. Fádia Malagues, de Porto Alegre. Érica Chivite, de Ribeirão Preto. Beatriz Pereira, de Goiânia. Essa live aqui é só ler o nome do povo, tá? Justine de Tomé. Um abraço, um abraço. Tá com dor, mas tá... É live de IRPC? É. Obrigado pela rosa. Ah, isso aí me veio. É isso aí, né? Gente, eu adoro essa minha vida. Bom, gente, tem gente aqui na Porto Jardim Alegre, Piauí, do Palmas Tocantins, do Apimirinho, do Rio de Janeiro. Todo mundo que tá com a gente. E a gente, muito obrigado por estarem conosco. E hoje vocês sabem como funciona a dinâmica aqui. Periodicamente a gente produz aí um conteúdo online gratuito com certificação pra vocês. O objetivo de aumentar aí os resultados da assistência dos profissionais que conduzem a ventilação mecânica, tá? A gente oferece gratuitamente esse conteúdo pra vocês. E a gente sabe que isso traz impacto não só na carreira de vocês, mas na vida de centenas, milhares de pacientes que são beneficiados com isso, beleza? Então, obrigado a todo mundo que está aqui conosco. E eu vou parar de falar que eu já tô ficando roco. Eu vou tomar minha água no meu copinho que eu dei, tá? Eu achei bonitão aqui. Reciclado, reciclado, reciclador. Mas materiais reciclados. Materiais reciclados. E, John, meu amigo, boa aula, se apresente. E você sabe que eu tô aqui pra causar, né? Então, você teve vários momentos. Vou criar a polêmica. Vários momentos. Brother, se dedica, cara. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Valeu pela pergunta. Cara, você é muito bem? Você é muito rápido. As pessoas que eu ia tentar falar. Você achou que eu acertei que talvez você não saiba o nome da cidade. Eu devo ter lido errado uns quatro aqui. O pessoal xingando. Eu nunca mais vou dar aula lá na cidade. Você falou errado o nome da minha cidade. Bom, pessoal. Então, sejam todos muito bem-vindos. Essa noite é muito importante pra gente falar sobre suporte respiratório em crianças. E aí, não tem uma polêmica pra gente falar isso sobre... Ah, muito obrigado. Todo o seu nome, John. Cara, eu tô com um desfaz. E aí, a gente vai falar sobre suporte respiratório nos pacientes com displasia. Com esse diagnóstico de displasia branco mais grave. Porque a gente vai falar sobre qual é a classificação e como é... Essa interação. Porque pra chegar no grave, dá pra evitar. Agora, quando já tá, aí você tem que pensar em estratégias totalmente diferentes. Dá pra evitar muita coisa. Muita coisa. O conhecimento tem ajudado e tal, mas... Uma galera ainda tem dado uma derrapada nisso, né? Importante falar, pô. É importante. É importante falar. E aí, se o pessoal tá aqui, é justamente pra aprimorar os conhecimentos, né? Então, se você errou ou vinha errando, você tem a oportunidade aí de trazer pra gente uma boa discussão pra gente falar nessa noite. Bom, sem mais delongas, podemos começar, então. Fique à vontade. A apresentação, deixei separado aí pra vocês, olha só. Pra gente falar justamente da nossa... Olha só que brinche na foto. Olha só. Pensativos. Eu tô mais magro dessa foto. Gostei dessa foto. A gente vai falar exatamente sobre temas que não são nada convencionais, nada do que vocês imaginam é o que vai acontecer aqui na hora de ventilar. Então, eu já tava ventilando aqui no serverware e depois a gente vai fazer a parte prática ali no server-U, que ventilou a neonatais. Então, logo, 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 logo. Apresentando pra vocês o que eu vou estar discutindo durante esse nosso encontro, essa noite. A gente vai, eu deixei separado pra vocês aí alguns tópicos. O primeiro, mais importante, é a gente saber identificar e classificar quem é o recém-nascido. Qual é aquele que apresenta mais risco? Como que a gente classifica, desde a prematuridade, quem inventou que tem que contar em semana mesmo? A gestação? Eu não entendo nada disso aí, né? É ruim, né? Não. E você pensa, ah, tá de quantos meses? Não, não sei. Tá de 30 semanas. Não. Tá em 30 semanas. Aí você fica igual aquele meme da Nazaré. Quer dizer, 30 semanas, 32, eu sei que são 8 e tal, não sei o quê. Mas, enfim. Ah, é uma curiosidade, viu? Depois a gente pode falar sobre isso. Por que é que conta em semanas? É porque o ponto das fases da rua. É sério mesmo? É sério mesmo. Antigamente, é. Sério? Sério? As fases da rua demoraram. Lógico que nasciam da rua, então. A cada 7 dias. Qualquer semelhança é uma presidência. Toda vazia que foi tudo pra você. Na sequência, olha, Guttão, essa daqui vai de brinde, hein? Que a gente vai falar de ventilação no displásico, mas eu trouxe pro pessoal também um bônus aí pra gente falar de estratégias na SDR. E vai fazer um link total aí com o que a gente vai falar na sequência, porque depois a gente vai definir quando que o recém-nascido restritivo, nesse perfil de SDR, começa a se tornar um lactente obstrutivo. Uma grande diferença é a mudança no Mars, pra gente pensar aí qual é o momento da avaliação do seu paciente. E depois a gente vai, obviamente, falar de qual a melhor estratégia pra ventilar o nosso paciente com displasia grave. No meio disso aqui, a gente vai ter algumas coisas pra ir discutindo. Conto aí com a participação de vocês, pra vocês trazerem as dúvidas e as questões pra gente ir sanando. Beleza? Bom, a gente começa então com a classificação do recém-nascido. A gente tem algumas classificações. Primeiro, com relação à idade gestacional. Então, justamente pra saber quem é o paciente termo, pós-termo, pré-termo e principalmente aquele prematuro extremo. A gente vai classificando em semanas. Dá pra gente calcular isso a partir da data da última menstruação? Dá pra... Tem vários métodos de se avaliar isso. Mas, de modo geral, sabendo aí que o nosso paciente abaixo de 36 semanas, ele vai ser aí considerado um pré-termo. Abaixo de 37, né? Aí conta 36 e 6 sétimos. Pra facilitar, né? 6, 7 sétimos. 6 dias. Facilita muito. É, super fácil. Então, a gente vai entendendo aí quem é o nosso paciente. Depois a gente tem uma classificação também muito importante, que é quanto ao peso de nascimento. Peso de nascimento. Determinado em gramas aí, a gente vai ter os pacientes que nascem com baixo peso, aqueles que nascem com menos de 2.500 gramas. Ou seja, 2,5 kg. Muito baixo peso, menos de 1.500 gramas. E extremo baixo peso, aqueles que nascem com menos de 1 kg. 1 kg de peso. É bastante comum nesses prematuros extremos aqui, dependendo da idade gestacional, né? Acho que o paciente mais leve que eu já tenho vindo a minha... Eu fui da NEL, pô. Certo? Já te falei isso. Qual o peso? Acho que 320 gramas, cara. Foi... 320 gramas. É mesmo do que pede presunto e queijo na cara ali. Aquelas primeiras 96 horas, sabe? Eu perdi em nenhum momento mais. E perde peso, né? Nasce e perde peso. É rico. Mas eu sou um produto. Eu não gosto de perder peso. É algo muito importante, né? Pra se perder. Sim, mentira, cara. E por último, a gente tem uma classificação que é bastante interessante, que é uma classificação proporcional, onde a gente mescla aí a idade gestacional, o peso de nascimento, a altura, a estatura da criança, né? Então faz esse cálculo proporcional pra ver se a criança tá adequada pra idade gestacional. Se ela tá grande pra idade gestacional, como se ela é gig, tem uma variação, né? Um percentil maior que o percentil 90, ela é grande pra idade gestacional. Se ela tiver entre 10 a 90, ela tá adequada. E se ela for menor do que 10%, né? Dessa proporção de peso, altura, estatura e idade gestacional, ela é chamada de PIG. Pequena pra idade gestacional. PIG. Ok? Então... É 10% é muito pouco. É 10%. Então, às vezes, né? O que que acontece? A criança tá numa idade gestacional ok, mas tem um peso muito baixo, tem um envolvimento muito baixo. Aí ela fica PIG. E aí isso também vai trazer complicações. Então, muitas pessoas, assim, de forma superficial relacionam só a idade gestacional, né? Com relação a problemas. Mas é importante saber o peso e a... Essa relação proporcional pra saber se, de fato, o paciente corre algum risco maior ou não. Então, por exemplo, prematuros mães, né? Que entram em trabalho de parto prematuro. Quando elas fazem doses de corticoide, né? Pré o nascimento da criança. Já sabendo que é uma gravidez de risco, existe um ganho de peso, uma aceleração do processo que evita esses processos. Então, muitas vezes ela tá abaixo do que deveria e num período aí de 24, 48 horas recebendo um auxílio, digamos assim, um doping metabólico, digamos assim, a criança cresce, né? Demasiadamente. E outros riscos diminuem no nascimento. Exatamente. Então, saber essas correlações é fundamental pra gente entender qual é o estado do nosso paciente e tentar projetar, né? Dar uma prospecção aí da gravidade desse doente. Daí lá. Falando de idade gestacional, olha só. Isso aqui é interessante, hein? Formação, embriologia, etc. Aqui a gente tem imagens, né? Microscopia eletrônica. Bem interessante, mostrando o período, a fase de desenvolvimento do nosso paciente. Então, a gente vai considerar em nosso paciente, a gente falou lá sobre os pacientes prematuros, né? Por que eu tô falando tudo prematuro? Porque tudo isso vai começar com o paciente que nasce prematuro. Ou com alto risco, né? A gente vai ver quais são os fatores internos e externos. Mas esses pacientes que estão ainda num desenvolvimento, estão na fase canaricular, sacular e alveolar. Ok? Então, principalmente esses pacientes que estão no desenvolvimento canaricular. Então, mostrando a imagem aqui pra vocês. Olha só. Como que é imaturo. A letra B aqui, não sei se dá pra vocês enxergarem muito bem. Mas é um comum muito pouco desenvolvido, né? Então, como ventilar essas áreas, né? Até o ideal seria aquele D, E e F, né? D, E e F. Seriam as áreas onde eu tenho mais zonas de troca entre... Em relação ao VQ mesmo, né? Entre áreas que ventilam e áreas que são perfundidas. Aqui eu tenho bastante perfusão, mas eu não tenho áreas de ventilação ainda. Estão em desenvolvimento. Então, dependendo da idade que essa criança nasce, ela tem uma deficiência maior ou menor. Vou ficar de lado aqui que eu tô adorando esses slides. Eu separei até pro pessoal, né? Essa parte de embriologia. Depois, se vocês precisarem, tem aí o link do vídeo. É um link que tá disponível no YouTube, mas só pra vocês entenderem, né? Como começa esse processo? Tem toda a parte de desenvolvimento. Vai diferenciando aí o que é esôfago, o que vai ser traqueia, mais pra frente, né? Depois, as ramificações dos brônquios. Olha só. E aí, a partir disso, a gente tem cada vez mais diferenciação. Acompanhando aí pela idade, né? Quatro semanas de gestação. Depois, mais pra frente, toda a formação dos pulmões da criança. Vou passar aqui um pouquinho, só pra gente conseguir ir direto ao ponto. O que a gente precisa observar. No nosso paciente, é fundamental que a gente entenda o período em que ele se encontra. Se eu falei pra vocês, no período canemicular, paciente a partir da décima sexta até a vigésima sexta semana de idade gestacional, como seria possível um paciente desse sobreviver? Antigamente, crianças que nasciam abaixo, nessa faixa, né? Menos que 27, 28 semanas, eram consideradas incompatíveis com a vida. Com a evolução da ciência, e olha que legal, a gente conseguiu aí trazer a maior possibilidade dos nossos pacientes sobreviverem com medidas farmacológicas. O uso do surfactante foi fundamental, né? Foi uma área, tanto que a gente vai falar sobre diagnóstico de displasia. A displasia, a definição inicial, começou lá em 1967. Mas, na década de 90, ela mudou justamente pós-era de surfactante. Então, antes, os bebês não nasciam tão prematuros. E se nasciam, eram incompatíveis com a vida. E depois de um determinado momento, a gente começou a administrar essa lipoproteína tão importante, que é o surfactante, de forma exógena, extraindo aí de animais. E a gente conseguiu trazer também para os pequenos seres humaninhos a maior possibilidade de a gente ter sobrevida nesses pacientes. Mas, com isso, a gente precisa de mais ajuda, né? Então, imagina, chegamos agora, período canalicular. Se a gente observar no slide, eu vou colocar aqui para vocês de novo, o momento em que existe essa ramificação, esse processo de desenvolvimento. E nesse momento, a informação aí dos pneumostros, do tipo 1, do tipo 2, o que vão, esses que vão trazer maior segurança para a estabilidade alveolar, né? Nesses pacientes. Sem entrar muito no mérito da bioquímica, né? Porque eu acho que o pessoal talvez não se interesse tanto. Mas a gente vai entendendo aí qual é o processo. Esses pacientes mais prematuros, nascem nessa hora, que vão precisar de auxílio para respirar. Nesse momento, é bastante interessante porque a gente tem que pensar, não sei se a galera pensa, não sei se você já passa isso nas suas aulas, mas, assim, a ventilação mecânica, ela não vai tratar absolutamente nada. Não. Tratamento, não. A gente vai estar falando de ventilação mecânica como um suporte para o paciente, para que ele tenha tempo de se recuperar. E nesse tempo que a gente precisa, o nosso objetivo é muito claro, é não piorar a situação, é não acabar trazendo maior risco de lesão. Então, imagina um paciente que a gente está mostrando aí, um desenvolvimento que não tem áreas para a ventilação. Como não ser lesivo para esses pacientes? Então, eu trouxe aí uma proposta para a gente entender como é o perfil do paciente assim que ele nasce. Prematuro. Aqui, a gente consegue ver o pulmão. Sim, temos dois pulmões aí. Apesar de não parecer, mas a gente tem dois pulmões aí. Um paciente extremamente grave, né? Uma condição de ausência de surfactante, o que faz esse pulmão ser pouco ventilado, pouco aerado. A principal característica desses pacientes é a síndrome de desconforto respiratório, classificada no recém-nascido, antigamente chamada de doença da membrana e alina. Nossa, não é de assim na propriedade, velho. Doença da membrana e alina. Pois é. Depois, as nomenclaturas foram mudando, mas o problema é basicamente o mesmo. A deficiência na produção de surfactante por conta da imotoridade. Tá, deixa eu só ver se eu entendi, então. Pra galera que tá aí assistindo também, tá acompanhando. Acompanhando. Desenvolvimento, ele vai ter dois principais momentos aí. Não só o momento do desenvolvimento anatômico, mas também o momento do desenvolvimento da produção de surfactantes como surfactante que vão ajudar na estabilização alveolar. Exato. Certo. Prematuridade. O professor da produção do áudio tá bugado aí. Se o áudio vai bugado, vocês dão um alô pra gente aí. Tchau. Valeu. Voltou? Voltou? Tá, então, vou recapitular um pouco antes. A gente está falando de um pré-termo com duas problemáticas. Primeiro, ele não teve a anatomia desenvolvida ainda, da forma como deveria, na 37ª semana. Não vou nem tentar perguntar quando são alveolos, mas, enfim. Segundo, quanto mais prematuro ele for, ele ainda não teve o desenvolvimento adequado ou até mesmo não teve o início do desenvolvimento no volume de um componente, um elemento extremamente importante para a estabilização desse alveolo. Ou seja, não é só que ele não tem área de ventilação. As poucas áreas que ele tem, ele perde por colapso alveolares dado a não estabilidade. Beleza. Então, vamos continuar. É tudo certo ou pode é errado? É o que eu falo. É basicamente isso. É o que eu falo. Eu sempre falo. A mecânica pulmonar dele ser nascido e do pré-termo é horrorosa. É horrorosa. Sim. Porque quando a gente olha essa imagem, difícil definir aí até o contorno cardíaco desse paciente, de tão comprometido que é, a aeração pulmonar desse paciente, de fato, é aqui que a gente tem que tomar mais cuidado. Então, tudo começa dessa criança prematura que vai ter um pulmão com uma característica bem homogênea, ou seja, é ruim em tudo. Não é só uma parte que é ruim. Tudo ruim. Por conta da diminuição da produção dos seus pacientes. Compartilha o slide aí que eu acho que o pessoal não está vendo. Está vendo? Está vendo. Então, nesses pacientes, a gente tem que pensar assim, é um pulmão que tem alta elastância. É um pulmão que tende ao colapso o tempo inteiro. Com condições normais, Jair. Com condições normais. Agora imagina uma caixa torácica totalmente complacente, que não vai dar estabilidade alguma para esse pulmão que uma vez foi aberto. E para abrir esse pulmão, alta resistência, porque a via é muito estreita. E a complacência é extremamente baixa. Então, é um pulmão duro, difícil de abrir, e muito difícil de manter aberto. Então, para isso, o que a gente pensa como sendo uma estratégia protetora? A gente pensa em usar valores de PIP, ou, para o pessoal da pediatria, a famosa PEP mais alta. Hoje é da galera da PEP. Hoje é do pessoal da PEP. Então, a PEP mais alta vai trazer essa estabilidade para o nosso algal, para o sistema como um todo. E não é porque eu tenho esse pulmão relativamente estável agora, com pressão positiva inspiratória, que eu vou abusar aí da pressão inspiratória e do volume corrente. Não. É muito pelo contrário. Eu tenho que colocar um volume corrente muito baixo nesse pulmão. O volume bem baixo. E tomar bastante cuidado, porque o aumento da pressão inspiratória vai ter toda uma reprodução muito trâmica. Então, vai trazer o benefício da melhora da compocência, a estabilidade pulmonar, mas também pode ter repercussões de anemodinâmicas que, no recém-nascido, a gente sabe que podem ser drásticas. Nas primeiras horas de vida, isso daí pode, se não tomar muito cuidado, isso daí pode ocasionar sangramento, hemorragia intracranina. Então, imagina, poder evitar isso no paciente é fundamental. Então, não é só colocar as sugestões que eu estou dando para vocês. Vocês precisam saber qual é o paciente que vocês têm e como ele responde a essas estratégias. Tomar bastante cuidado com relação a volutrauma, e aí eu vou falar para vocês sobre a quantidade de volume que a gente quer, e com hipocapiníagos. Isso aqui é bastante interessante, porque esse paciente vai receber sua hepatite, provavelmente. com isso vai mudar toda a dinâmica da mecânica pulmonar, e se eu não tomar cuidado, aquela mesma pressão inspiratória, aquela mesma delta de pressão, pode agora gerar um volume muito alto. Ah, tá. Ganhou complacência. Se a galera não prestar atenção... Posso usar a analogia do adulto? Onde que é tudo com as duas populações? Quando você está com um paciente ali com volume de acite, e ele vai ser submetido a uma paracentese. Aqui, no primeiro momento, o volume acítico tem uma perda de complacência muito importante, e muitas vezes você sofre para você gerar um volume pulmonar e conseguir garantir a ventilação. Conforme o conteúdo da paracentese vai sendo drenado, o paciente vai agrando complacência, gente, é outro pulmão. É outro panorama. Se você persistir na forma como você ventilou, com aquele gradiente inspiratório, com uma nova complacência, é óbvio que você vai fazer um volume muito excessivo. Pode fazer volutrauma, como está aí no slide, e a hipocapnia que você está comentando. Então, basicamente, assim, e a gente está falando de coisas de horas de nascimento, né? Ganhar complacência fica do lado, fica perto. O ganho da complacência vai favorecer muito o gradiente, vai favorecer muito o deslocamento do fluxo, e você pode ter complicações e atrogênicas aí de suporte ventilatório por não acompanhar de perto. Exatamente. Então, um fator muito interessante, a hipocapnia, o efeito, né, da baixa concentração do CO2 no gás arterial que a gente mede, é justamente também a alteração vascular. Então, nesses pacientes, a hipocapnia pode acabar restringindo o fluxo sanguíneo cerebral. Então, ao invés de sangramento, que a gente pode, também vai ter cuidado com o aumento pressórico, se o nosso paciente acaba fazendo aí uma avaliação de pressão muito grande, ele acaba tendo aí isquevia, tendo complicações neurológicas aí pra frente. Então, ver de aula é fácil, é difícil. Só falando pra mim que a gente pode fazer uma encefalopatia crônica não progressiva, pô. Pesado. Pesado, pesado, pesado. É, mas a gente precisa dar esse choque pra galera entender que tem que ficar perto, pô. Tem que acompanhar. olha o impacto secundário do não acompanhamento individualizado ali, do não cuidado, do só botar um parâmetro e sair. Não é assim, tá, gente? Tem que ficar próximo. Exatamente. Tanto que, nos equipamentos que estão aqui atrás da gente, o uso do PRVC na população neonatal, então já vou entrar nas recomendações das estratégias aqui, é a principal modalidade indicada, né, o volume alvo, o volume garantido, os ventiladores que estão aqui atrás da gente chamados de PRVC, tem o mesmo objetivo. Qual é? Manter um volume corrente adequado, variando as pressões de acordo com a mecânica pulmonar e sempre entregando o menor pico de pressão inspiratória pra atingir o volume que eu quero. Então, nesses pacientes, a gente acaba indicando bastante justamente por isso. é administrado o surfactante e aí, automaticamente, o equipamento vai reduzindo as pressões à medida que a complacência vai aumentando, o volume vai sendo atingido mais facilmente e a máquina mesmo vai trazendo essa proteção pro nosso paciente evitando os problemas. E começou, né? Finalmente, e começou a usar o PRVC. Nesses casos, nesses casos, o PRVC, ele acaba sendo o mais indicado, né? Hoje, a gente tem essa indicação primária em prematuros. Então, diferente de adultos, por exemplo, que a gente não tem diferenças na escolha de modalidade. Ah, pressão, volume, o que é melhor? O que é o melhor? Tem aquilo que a gente sabe manusear e a equipe também. Aqui, a gente tem uma preferência forte pra usar o volume-alvo, o PRVC no caso, justamente por conta disso, por trazer mais proteção. não precisar, como é algo muito dinâmico, você não precisa gastar tempo ali o tempo inteiro do lado do seu paciente porque você sabe que a máquina vai estar programada pra isso. Se você ajustar, Não. Então, os valores de pressão expiratória nesse paciente, olha o que é alto, Rússi. 6, 7 centímetros de água. Pressão alta. PEP. Momento histórico você falando de PEP. É. 6, 7 centímetros de PEP. Posso fazer uma curiosidade? O quê? 6, 7 e 7 é o ano da criação da PEP. É o ano do primeiro estudo. Olha, Coincidência. O que é o PEP levir em pacientes com ARDS? Aqueles 12 pacientes que cedem para os retiros da PEP e PEP e 5 não, pô. É do mesmo ano. Olha, que legal. Coincidência. Não acreditou nada. Isso não pede um ano, cara, né? Não usar isso de cabeça. Mas que legal. Então, valores altos aqui a gente vai considerar 6, 7 centímetros de água e existe aí uma recomendação, né? A do meu paciente que precisa de uma F2 alta e aí a gente já vai entender alta, mais que 30% da F2 alta. Para essa população aqui, o estresse oxidativo, cara, o meu está tremendo, mas o F2. maior que 30% a gente considera alta, pensando em reajustar os valores de presença de água. Tá, o que faz sentido aí, eu não sou a pessoa mais adepta à PIP Table, mas o que faz sentido aí, porque nós estamos falando de uma doença muito elástica, tá? Então, a gente está falando que os tipos de troca têm relação direta com membrana, com área de secção, tá bom, aí beleza. Eu sou mais adepto à definição de PIP baseada na mecânica, mas eu entendo que a tabela de PIP, ela tem muita evidência que é invalidada especificamente por ser em população que é o que teve do adulto, tá? Estou falando de adulto, mas tem uma lógica... Vem para a pediatria agora. É, tem uma lógica semelhante, porque especificamente nessa população restritiva, com um bom muito elástico, que perde a área de secção, beleza, aí faz total sentido a gente entender que a necessidade da fração respiratória de oxigênio tem relação direta com a estabilidade alveolar. Exatamente. Só para eu não sofrer com isso, não está lá. Bom, para esses pacientes aí, uma pressão respiratória máxima de 25, 28 centímetros de água no máximo, né? Então a gente vai considerar um delta de 20 centímetros de água, mais ou menos, como sendo algo possível protetor, e tudo isso para atingir um volume extremamente baixo. 4, 4,5 metros por dia. Então, é um volume bem baixo, proporcionalmente. Para a gente conseguir manter a demanda respiratória, da função gasométrica também, a gente vai pensar se o volume é baixo, automaticamente eu vou ter que pensar em uma frequência mais alta. E por ser uma doença com componente restritivo muito alto, a gente tem uma frequência respiratória alta sendo possível sem causar, sem causar, eu preciso observar como que é o meu paciente. Mas a chance de acontecer aprisionamento aéreo é menor, por conta do recuo elástico ser maior nesses pacientes. Tem uma pergunta. Você está falando de rumo homogêneo, Bruno. O que você falou, é tudo ruim. É homogêneo, a palavra homogênea parece ser boa, mas na verdade a gente está indicando que é a homogeneidade do problema. É uma doença restritiva. Eu vou ter uma constante de tempo menor que vai diminuir o meu tempo de exalação. Mas a resistência é alta? Continua sendo alta. Continua sendo alta? Continua. Então, ainda assim, isso acaba dificultando um pouco o meu limite máximo de frequência, ou não? Sim, sim. Tanto que aqui, eu acho que é bastante interessante. Isso aconteceu durante essa semana. Teve uma aluna que chegou no meu direct por conta da aula e aí ela falou assim, João, estou com um paciente com uma displasia grave, tal, não sei o que, eu queria saber ventilar, mas não vai dar tempo de esperar até o dia. Eu vou assistir também, mas eu precisava de ajudar agora. Beleza. Aí, o que ela trouxe? Muitas informações que a gente vai discutir aqui, a equipe já estava discutindo, só que pegou um consenso aí de ventilação, os conceitos de uma displasia grave num paciente que não tinha displasia grave. E não adianta você pegar esses conceitos e só enfiar no seu paciente. Você tem esse conceito para você se basear. Então, isso aqui de frequência respiratória de 40, pode ser que com 40 o seu paciente faça aprisionamento aébico, faça alto o pico. E aí, você está melhorando? Não. Tem que ser alta o raciocínio, é de frequência alta. Como alta? O máximo que o seu paciente tolerar. Então, isso daqui que eu estou passando é muito importante para vocês entenderem que são sugestões. Você precisa avaliar o seu paciente. O raciocínio é esse. Agora, se o seu paciente vai colaborar, ou se ele vai ter condições, não é nem colaborar ativamente, mas se o seu paciente vai ter condições para que isso aconteça. Show. Bom. O tempo índice vai ser bem mais curto, porque o enchimento desse pulmão como você falou mesmo sobre a constante de tempo vai ser diferente. E para esses pacientes uma FO2 alvo aí de 88 a 94, tem estudos. Nos últimos 10 anos, cara, a saturação alvo das crianças, dos recém-nascidos mais especificamente, mudou diversas vezes. Diversas vezes. Porque antigamente, eu não sei se você participou disso, que o pessoal falou assim, ah, não, é mais que 85, tá bom, de saturação. Aí, depois de um tempo, falou, não, tem que ser no mínimo 92. Uma diferença sério, creio. No mínimo 92. Aí depois... Mas aí, depende muito, né? Óbvio que o paciente que é hipoxêmico, ele vai ter complicações. As principais descritas na população do Natal são principalmente interocolite e depredente. Caramba. paciente que faz hipoxemia por períodos prolongados acaba tendo uma alteração do fluxo sanguíneo de vários órgãos e sistemas e o mais prejudicado é a parte gastrointestinal. Esses pacientes desenvolvem uma patologia que é mega complexa, que é interocolite e microdênios. A redução direta não sobrevida, cara. Exato. Porque como que ele vai absorver o nutriente para poder crescer a partir daí? Eu sei que esse sul está velho, não é porque eu ia mais sobre pediatria. Mas tem um estudo que eu acho interessante lá de 2018, se o sul está velho onde está está passando o tempo já, né? Que fala sobre usar a PAO2, cara, na admissão de UTI pediátrica que limitava, que indicava aumento da taxa de mortalidade quando a PAO2 era maior que 150. Não, aumento exponencial, o que eu vou fazer era visões, assim. E tinha até uma mortalidade quanto maior, até maior do que pacientes com hipoxemia severa, assim. Então, esse intervalo de mínimo e máximo é extremamente importante. Até porque se você vai falar de esclasia, a gente vai falar também sobre a agressão do oxigênio sobre o crescido, né? Exatamente. Tanto que a saturação mais alta, né? Os estudos mostrando aí uma saturação maior que 94, por exemplo, tem uma relação maior com retinopatia da prematuralidade, né? E também com o desenvolvimento da desclasia bronquimaxia. Então, o estresse oxidativo causado aí pela hiperóxida é extremamente lesivo para esse paciente que, assim, ele não vai ficar um, dois dias na retinação. Ele vai ficar semana. Então, isso tem que ser algo pensado a média e longo do tempo. Tá. O Alen, você falou um, dois dias. tem um estudo de 2020 que foi conduzido com um porco. Isso é foda esse estudo, eu gosto bastante dele. Que eles ficaram flutuando em FO2 30 a 100, 30 a 100, 30 a 100 para avaliar o impacto sistêmico dessa flutuação, mas também o impacto residual ao violar nesses porcos. Então, isso é experimental e eles observaram o aumento dos scores inflamatórios nessa oscilação. Mas sabe quanto tempo que eles fizeram essa flutuação de FO2? Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. Sabe aquele negócio assim? Ah, vai, o paciente vai para o banho, aumenta rapidinho aqui, depois diminui. Ah, o paciente aumenta aqui. Cara, nesse estudo experimental em porcos, essa flutuação em dois minutos ficava fazendo esse intervalo muito curto. já aumentou o score de lesão alveolar, sem falar dos scores sistêmicos de radicais livres, enfim. Faz total sentido. Tanto que a recomendação dos equipamentos, não sei se nem se dá para ver na tela, mas tem aspiração. É, lá dá para ver a tela. Dá para ver? Lá dá para ver bem a tela. Aqui. Que artigo é esse? Eita, que o povo vai ter que fazer eu pesquisar todos os artigos de novo. Eu tenho uma aula, a gente manda depois lá no direct já. Põe manobras. Aqui. A de último, de O2. Pré-ajuste de O2. Isso. Então, aqui já está ajustado certinho, né? Está congelado. Está congelado. Quer tentar de novo? Não, não. Eu vou para vocês para o nome. Tá bom. Tá. Enquanto a gente faz ajustes ali, é interessante que vocês saibam que alguns equipamentos como esses que a gente tem aqui atrás da gente, o Cervo Air, o U, por exemplo, eles me dão uma opção, não só aquela opção restrita de O2, 100%, para aspiração. Você consegue manusear o quanto você quer. então ele soma aqui, por exemplo, mais 30, o recomendado é que a gente use mais 20 ou mais 30 para evitar esses efeitos. Então, a galera às vezes vem aqui e dá criador de 100%. Ah, botãozinho nervoso. É justamente o efeito que você falou, O estresse oxidativo, toda a questão vascular, toda a questão sistêmica que pode ser evitada. Então, mais 20 ou mais 30, que é aquela pré-oxigenação antes do procedimento, né? de aspiração, vai trazer mais segurança para o paciente se o procedimento está aberto ou fechado. Está funcionando lá? Tem mais botão de O2, um procedimento de uma emergência, um resgate emergencial de hipoxeria, mas também se você for ventilar o seu paciente durante uma PCR utilizando o visório mecânico, o botão de O2, 100%, ele te diminui um pouco esse trabalho de ficar clicando, tá? Ah, tem que tirar o botão? Não, calma, tem que usar com moderação. Hoje, os ventiladores existem uma possibilidade de você ter o equipamento, o botão do equipamento, mas também fazer o manuseio individual em medidas não emergenciais, como por exemplo uma pré-oxigenação na aspiração. Exatamente. Então, estamos aqui, aqui eu acho que talvez o pessoal consiga ver melhor as imagens. Justamente disso que a gente falou, é a pré-oxigenação do nosso paciente durante o procedimento da aspiração, por exemplo, mais 20, mais 30 centímetros de água, mais 20 ou 30% acima da F2 que o paciente está usando. Então, por exemplo, aqui está mais 30, se o meu paciente estiver usando uma F de 30, significa que o equipamento vai subir mais 30 até 60% a F2 para garantir uma pré-oxigenação do meu paciente. O ideal é que a gente use mais 20 ou mais 30. Mais do que isso começa a ser extremamente lesionista. Nem é tão necessário assim, né? Um procedimento tão rápido sem também fazer uma hipnose. Antigamente não tínhamos essa opção. Era 100% ou isso quando tinha um botão, né? Sim, sim. que fica ali um minuto e depois pós-oxigena também mais um minuto. Aí, nessa evolução dos equipamentos, a gente tem maior segurança porque justamente a gente está entendendo quais são os riscos para o nosso paciente. Show! Então, finalizamos essa parte e a gente vai entender quais são os pacientes com risco de disparar. A gente tem esse gancho de falar do estresse e do paciente. Antes da gente fazer a inversão, pessoal, é o seguinte, algumas pessoas estão comentando que está travando, tá? No YouTube, dependendo da velocidade de download que você tem aí do vídeo, você pode ter ou não a imagem na melhor qualidade ou se você escolhe a qualidade máxima, isso exige da sua velocidade de conexão muitos dados, tá? E que o YouTube oferece como alternativa para que você não trave tanto o seu vídeo, que você mude a resolução do vídeo, tá? Então, se a sua velocidade de conexão não está tão alta assim, porque, por exemplo, essa câmera central aqui, ela te oferece a imagem em Full HD e isso, de fato, consome muitos dados. Você pode ir no botãozinho de configurações e diminuir essa resolução. No computador, você escolhe a resolução que você quer. No celular, tem a opção de economia de dados, tá? Obviamente, você vai perceber que vai diminuir a qualidade da imagem, a gente vai ficar um pouco mais bonito, porque você não vai perder direito, mas você vai conseguir assistir com mais fluidez, beleza? você não vai ver o vídeo travando ou o áudio travando, vai te ajudar. Algumas perguntas com relação a vocês lá, eles vão ficar disponíveis? Não foi convidado para o João, tá? Pode. O João é uma pessoa boa, de coração boa. Sou eu que tenho um coração bonito. O João tem um coração muito bondoso, por isso que ele vai para o céu e eu estou tentando ainda. Então, o João, depois a gente pode pensar lá no grupo. Não pode sair do grupo, tá vendo? Não pode sair do grupo. Depois o João vai compartilhar esse material com vocês lá no grupo do WhatsApp. Inclusive, os artigos, se o pessoal quiser, tem alguns que são restantes. É o do Portinho, eu vou achar de novo lá, eu vou mandar também. Vou mandar na segunda-feira, na semana que vem. Beleza, aqui é para dar tempo da gente levantar, eu tenho que achar aqueles artigos de novo, eu tenho palestra essa semana inteira, né? Não estava programado? Não. Então, segunda-feira a gente vai encaminhar isso lá no grupo do WhatsApp, tá? Outra pergunta, que alguns... E o certificado? Calma. Filipenses 4, versículo 6. Não estejais ansiosos por coisa alguma, a gente vai falar sobre isso até o final da aula, que é mais um motivo para você não ir embora, tá bom? Desculpe que eu não ter e manda bala. Recado importantíssimo. Bom, o nosso gancho, né? O Marcos, você está mais perto, para ficar melhor o ótimo. Vamos lá. o pessoal aqui no chat, enquanto você estava dando o recado, o pessoal estava perguntando aqui, ah, é o efeito chamado de flip-flop? Sim. Vocês podem conhecer esse efeito, né? Porque quando a gente dá o valor 5%, a gente tem uma vasodilatação pulmonar importante e depois há uma vasoconstrição refratária nesse período. Então, a questão vascular vai interagir bastante. Bom, entramos aí nos riscos da displasia broncomunar. A gente falou aí sobre o estresse oxidativo e a gente tem basicamente três grupos de fatores relacionados. A gente tem fatores pré-natais, a gente tem fatores de risco durante o nascimento e pós-natais. Então, quais são os principais fatores do período pré-natal? Então, a gente tem o crescimento do intrauterino, a gente tem toda aquela questão do paciente ser prematuro, doenças relacionadas a doenças maternas ou complicações maternas, doenças vasculares, o que impede o desenvolvimento da criança intraútero e também questões para disposições genéticas que podem acabar entrando como fatores de risco pré-natais. Depois, durante o nascimento, vai ter uma repercussão. Se esse paciente se desenvolveu pouco, o baixo peso, a idade gestacional. Olha só, Guto, gênero masculino. Somos mais afetados, somos mais doentes, somos mais frágeis. A febre em nós dá ruim demais, é doido, a febre masculina e pior que a dor de parto. Não é? Algo similar, a gente é muito mais fraco. A mulher vai me xingar aqui no chat agora, desculpa, é brincadeira. A gente está sumindo aí, a gente é fraco mesmo, fica mais doente e morre mais. É mais mole. É, mais mole. A mulher aguenta muito mais. Então, esses são os principais fatores, além da asfixia perinatal. Então, nesse momento, vários sistemas não estão prejudicados a gente não exclui a parte do mulher. E os fatores de risco que entram aí depois que o paciente nasce, a gente vai ter, olha só, o primeiro, ventilação mecânica, suplemento de oxigênio, questões vasculares, né, como a patência do ducto arterial, do ducto arterioso, questões de sepsi com esse paciente e em relação aí direta com o refluxo gastroesofágico por conta aí de possíveis microbroncoaspirações. Então, qualquer tipo de injúria feita e aí a gente toma bastante cuidado com relação à ventilação mecânica e suplemento de oxigênio. Não que as outras coisas não sejam importantes, mas o nosso topo aqui é falar mais sobre o cuidado ventilado. É, o lance da sepsi também entendo que, entendendo ou não, o processo inflamatório sistêmico vai agredir o alveolo. Sim. O alveolo é uma fase de extremo desenvolvimento, né? Sim. Agora, o lance do processo inflamatório sistêmico é algo que a gente não controla. Agora, a agressão do suporte ventilatório, a agressão da hiperóxia é algo que a gente consegue controlar. Sim. Então, tem que conseguir. Exatamente. Tá? Então, assim, o que a gente sempre fala, o suporte ventilatório é uma medida não curativa, é uma medida de manutenção clínica até a reversão do quadro, mas ela é uma intervenção que a gente fala que vai o contrário do que é o fisiológico. Não existe ali, né, no suporte ventilatório que nós utilizamos hoje convencionalmente, o suporte por pressão negativa, tá? Sabe-se que a pressão positiva hoje, ela tem uma série de benefícios, até mesmo de seguranças, que são importantes, isso desde lá de 57, com o verde mark 7 pra cá, mas, ainda assim, a pressão positiva sobre o alvéolo, se não controlada, ela pode agredir a anatomia, tá? O que nós estamos falando aqui é um pulmão em pleno desenvolvimento, um pulmão com prejuízo mecânico, que, se você não tiver o cuidado com aquilo que você está oferecendo, você vai agredir a anatomia e você vai causar que o impacto é... Sistêmico. 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 associado a isso, tá? Aquela mesma preocupação que a gente fala de um indivíduo adulto, de você não agredir o alvéolo, só que uma coisa de um indivíduo adulto que já tem o pulmão totalmente desenvolvido, aquilo que você vai agredir vai ser o que vai ser comprometido, isso vai trazer uma série de complicações pro paciente. Agora, imagina você comprometer aquilo que está em desenvolvimento e você afetar esse processo de progressão funcional do tecido. Essa que talvez seja a principal preocupação que a gente tem nessa temática, né? Sim. É justamente o risco de lesão durante o desenvolvimento que vai gerar, se a gente for pela etimologia da palavra, displasia, a formação alterada ou desregulada do órgão ou do sistema como um todo. Então, a gente está falando não só da parte alveolar, mas também da parte vascular. Isso tem um impacto muito importante no nosso paciente. Se a gente voltar aqui pra apresentação, a gente consegue ver que a parte vascular também entra aqui, do Dr. Teils. Então, isso acaba acontecendo e a gente tem que prestar bastante atenção, caso contrário, a gente acaba favorecendo a ocorrência da displasia, né? E a displasia, não está aqui no material, mas... falando sobre prevalência, ela pode chegar a 40%, 50% dos pacientes que nasceram com esses fatores de risco envolvendo principalmente prematuridade. Então, imagina... Tanto pacientes, né? Dependendo do... Isso varia muito de países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos. Mas, nos países menos desenvolvidos, essa taxa chega a quase 50%. Nossa, não é muita gente. metade dos bebês quase que nascem prematuros vão ter esclasia. E aí, o que vai indicar ou não é a gravidade. A gravidade. Você vai falar, tá. Exatamente. Nossa, mas eu não sabia disso, não é muito alto. Metade. Metade. E se tem estudos que mostram que a outra metade que não vai desenvolver displasia, talvez não desenvolva porque não sobrevive. Então, é um número baixo, né? Por isso que desenvolve... se desenvolvesse talvez seria a condição mais desagravante. Nossa, é muito sério. Então, se você olhar na literatura de modo geral, esse dado varia de 10% a 50%, mais ou menos. Nos países mais desenvolvidos, menor taxa de ocorres envolvidos, menos os 50%. E desses 50%, que sobreviveram, vão sobreviver em condições extremamente muitas, que são desclasia graves. E os outros 50%, que sobreviveram, não tem desclasia, porque não sobreviveram. Se a gente for parar para pensar nessa realidade no Brasil, a gente tem múltiplas realidades pelo tamanho do Brasil, né? A gente tem regiões, e não é regiões, serviços. Ah, é São Paulo. Dentro de São Paulo, você tem todas as realidades que você pode imaginar. Mas você tem serviços onde você vai ter uma menor incidência dado ao cuidado, a cautela daquilo que você vai ensinar. E outros serviços, outras regiões, que pelo fato do desconhecimento, ou até mesmo do não acesso à tecnologia da monitorização adequada, a agressão propante, propante, propante. É um dado alarmante, né? Para a gente prestar atenção mesmo. Então, como que a gente define o paciente como desclasia? a gente entender os fatores, como que a gente chega até esse determinado momento, e agora a gente vai para a definição. É o preto no branco. Você escreve a ou não desclasia. Ah, um outro fator também para tanta variação é justamente no diagnóstico. Muitos pacientes são subdiagnosticados com desclasia. Então, principalmente na fase, onde o paciente tem uma gravidade menor. Isso acaba sendo não detectado. Então, eu trouxe aqui para vocês a definição que começou lá em 1967 e depois várias atualizações aconteceram. Sobre a desclasia antiga, desclasia branco-monarca, que envolvia só fatores da criança. porque depois, a nova definição e essa nova da década de novembro. Nova. Obrigado pelo jovem. Eu sou da edição de 80. Milênios. Então, essas novas definições, é óbvio que elas vão sendo alteradas e atualizadas cada vez mais, mas o conceito é o mesmo. Não só com relação à desclasia da definição antiga, que envolvia só questões pulmonares, vascularização e tudo mais que a gente viu sobre a parte hemiológica, mas a nova desclasia que traz a sobrevida dos pacientes, justamente por conta depois da utilização do surfactante, aumentando a sobrevida desses pacientes. Então, não é só o fator intrínseco, é o fator extrínseco. Muito de como você vai conduzir o seu paciente pode definir qual vai ser o caminho dentro da educação. Óbvio que ele vai ter o fator de gravidade que a gente acabou de ver e também se você não tomar conta, não souber manusear, isso vai ser muito mais severo para o paciente. Então, a displasia severa ela é uma definição, uma junção dos dois conceitos, onde a gente tem aí tanto a predisposição do paciente como a lesão induzida pela ventilação de modo geral. Então, esses pacientes vão ter uma gravidade maior. Na sequência, a gente consegue classificar quem são esses pacientes. aqui, a gente consegue entender momentos diferentes de classificação. E eu trouxe para vocês, basicamente, para vocês entenderem, qual é o momento que você está avaliando o seu paciente? Qual é a idade gestacional com que ele nasceu? Se a gente começar por aqui, idade gestacional. Menos de 32 ou mais de 32 semanas? Começa dividindo o seu paciente por aí. Ah, meu paciente nasceu com menos de 32. Então, você vai seguir a parte esquerda da tabela. Você está avaliando ele em qual momento? Porque a displasia, como ela tem um fator envolvendo o crescimento com o mar, eu não posso classificar meu paciente com displasia imediatamente. Sim, né? Não tem como. Então, em que momento? A capacidade que expôs o paciente ao risco, uma probabilidade grande do desenvolvimento, mas não consegue... Exatamente. E a classificação antiga definia só 28 dias. 28 dias pós-nascimento. Eu lembro disso. Como sendo um fator determinante aí. 28 dias de exposição ao oxigênio. Uma EF2 de 40%. Uma coisa assim, né? Aí depois foi atualizando. Depois, eles diminuíram a quantidade de oxigênio. Qualquer oxigênio acima de 21 é exposição à oxigênio terapia. Aí depois, eles colocaram lá também... Às vezes, se o paciente usa uma EF2 de 21, mas se ele usa pressão positiva, também é considerado. o desenvolvimento alterado. Invasivo e não invasivo. Invasivo e não invasivo. Pressão positiva. Então, é interessante a gente saber qual é o nosso paciente, onde ele se encaixa para conseguir definir melhor qual é a gravidade desse paciente, que é justamente a proposta dessa tabela que eu trouxe para vocês. Então, o momento da avaliação, se o nosso paciente está aí com 36 semanas de idade gestacional já pós-nascimento. A gente vai estar com o paciente que nasceu prematuro menos de 32 semanas e ele já completou as 36 semanas de idade gestacional. Se ele está nesse período de avaliação, ou seja, a gente tem aí pelo menos um mês de exposição, que seriam uns 28 dias lá. A gente tem a classificação leve, moderado, severo e severo crônico. A gente vai falar melhor o que é isso. O leve seria aquele paciente que está em ar ambiente depois das 36 semanas, ou seja, ele foi exposto, mas ele não tem mais nenhum tipo de necessidade do uso da terapia nem de oxigênio. Se a gente fala do menor suporte, ele está em ar ambiente, mas durante esse período de um mês, ele ficou internado, ele precisou de suporte com oxigênio e pressão positiva e ou pressão positiva. Depois, a gente tem o moderado, que é aquele paciente que precisa de uma FI até 30%, mesmo depois desse um mês de exposição. Se a gente for já fazer um paralelo com os pacientes que nasceram depois de 32 semanas, ou seja, teoricamente, eles deveriam ter uma condição intrínseca melhor, mais favorável, então, a gente vai considerar a avaliação desses pacientes com relação também, mais do que 28 dias de exposição e menos de 56 dias de exposição, porque seria o melhor momento para definir todos os caminhos da vida para frente. Então, às vezes tem um diagnóstico tardio, não tem problema, mas para a gente tentar entender melhor quem é o nosso paciente para evitar repercussões futuras. Nesse paciente, no momento de avaliação, mais do que um mês de exposição e menos do que quase dois meses, ele também pode estar em ar ambiente, mas depois de 56 dias. não é um paciente que fica no oxigênio, teoricamente não deveria ser, mas se isso acontecer, bem arrastado. Bem arrastado. Tem a classificação moderada para esses pacientes, também com relação a FI de até 30%, depois desses, nesse período, né, de 56 dias de idade estacional. E aí a gente começa a entrar no paciente que a gente vai discutir agora, daqui a pouco. Sobre a questão severa e o severo crônico, a diferença entre, basicamente, entre o severo e o severo crônico é justamente a necessidade de ventilação da FI. Então, o severo, tanto o severo quanto o severo crônico, eles precisam de oxigênio suplementar, mais do que 30% de FI. Só que o severo crônico é aquele que, além de precisar de uma FI, precisa de pressão positiva. Então, é aquele paciente que vai ficar acoplado à ventilação, seja ela não invasiva, seja ela invasiva via tracostomia. Então, esses pacientes são muito comuns, porque tem um quadro arrastado, acabam evoluindo aí para a tracostomia. Daria para a gente fazer uma aula só disso, de indicações de tracostomia para esses pacientes, mas é só para vocês entenderem que, nas condições severas, o paciente tem muito mais dificuldade para sair do quadro de maior gravidade. O paciente fica, por mais tempo, grave e correndo mais riscos. e muito disso, a gente vai falar desse perfil de pacientes do severo e do severo crônico, como tentar encontrar estratégias para ventilar esses pacientes de forma adequada. Porque, até esse momento, a gente estava tentando evitar o problema. Agora, quando o problema já está instalado, aí é mudança do problema. É outro problema do pulmão, cara. É outro pulmão. e essa é a parte mais difícil, que eu noto, o pessoal até pode comentar aí no chat, se essa é a dificuldade que vocês sentem. Entender que esse paciente já tem a condição. Porque a galera fica tentando evitar, tentando evitar, e é um esforço, mas às vezes não adianta só a gente tentar. Às vezes a criança não tem fatores que lhe ajudam. Então, a gente tentou, mas a gente não evitou o problema. Ele aconteceu. Ok. Com base nisso, o que eu posso fazer agora? E a galera pode dizer se encontra esse problema no serviço de vocês. Continuar ventilando um paciente que agora já é um clássico, já tem mais de um mês, ele é latente, ele é promovido. Bateu 28 dias, 29 dias, ele ganha um certificado de latente. E agora, migrando para uma doença que a gente vai ver que tem um perfil totalmente diferente do restritivo que a gente tem anteriormente. Sabe o que você está... Eu vou até puxar, porque eu quero... Quero... Desabafar. Gente, conversa comigo. Acho que fazem oito anos, sete anos que eu não entro em uma luteia pediátrica ou em uma luteia neonatal. Entro assistencialmente, tá? Por incrível que pareça, eu já... Tentei acessar uma isolética, obviamente, com um volume máximo muito menor que vocês estão testemunhando hoje. Mas, cara, se eu fosse hoje, eu estaria muito desatualizado, cara. Porque as coisas mudaram tanto, assim, nos últimos anos, as evidências, as reformulações, as fragmentações, os detalhamentos. Isso é ótimo. Isso é ótimo. A gente fala muito sobre isso, né? O quanto que a produção científica na pediatria, na neonatologia tem crescido na última década. As recomendações têm ganhado força, têm ganhado nível de evidência, grau de evidência. A gente fala, isso é muito interessante. E eu me sinto, galera, uma pessoa hoje, todo mundo se prepara. Eu, eu. Todo mundo se preparado para entrar na UTI, porque, por exemplo, eu não tinha o conhecimento, e se o público for assim também, gente, eu não tinha o conhecimento dessa fragmentação entre leve, moderada, grave, grave, crônica, severa, crônica. Se for menor de 32 semanas ou maior, era uma coisa meio quadrada, assim, tem ou não tem? não era, chegava um ponto que a gente estava lá em 2002, tanto de ardes leve, moderada e grave no adulto já, mas pensando no grau de complexidade da agressão, é muito interessante, e, pô, quem se identifica também, é importante desabafar, porque a gente que vai estar ali na ponta, a gente precisa ter o conhecimento, a gente precisa saber do detalhamento, a gente precisa saber ali do, ah, está caçando pele em ovo, estou, estou, eu preciso disso, né? Mas, o pessoal está pedindo a tabela de classificação. O João depois vai mandar lá o material para vocês na segunda-feira, tá? O pessoal está super enlouquecido aqui pedindo. o pessoal está perguntando como faz para entrar no grupo, manda o link do grupo no chat, por favor. O Nicolas vai comentar aí o link do grupo no chat, mas tá. João, se eu quiser hoje, oi, 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 se eu quiser, nas próximas semanas, conduzir um suporte ventilatório, eu preciso ter de qualificação, ter preparo. Um dos objetivos que a gente faz aqui esses encontros também é apresentar para vocês um outro tipo de produção que a gente faz aqui, o João brilhantemente faz, tá? Que é a produção de capacitação dos profissionais na condução suporte ventilatória. A gente está falando, gente, da especificidade de um tipo de paciente que o João aqui já fragmentou em oito tipos diferentes, que são quatro de uma característica menor de 32 semanas e outras quatro maiores de 32 semanas. E a gente está falando de um tipo de paciente que é o paciente da displasia broncommonar. Imagina uma pancada de outras situações, outras complexidades que possam estar acontecendo. O João como um produtor de ciência, mestre, doutoranda, está nessa profissão científica voltada para o paciente pediátrico, extremamente importante a gente estar falando sobre isso. Então, eu queria, eu quero aproveitar, a gente está com quase 400 pessoas ao vivo com a gente. Obrigado a todo mundo que está aí, já vi a cidade de quase todo mundo fazendo a meio da cidade errada de mercado, pelo menos. Mas eu queria apresentar para vocês, gente, um paralelo para você que quer aprender mais, tá? O João vai, a aula não acabou ainda não, tá? O pessoal deve estar falando assim, tira esse gordo aí, já falou demais, aquela aula. Calma, tá? Não sai daí. O João já vai explicar como que você vai conduzir. Que é através da capacitação do projeto de ventilação na UIPED com o professor João Souza, tá? Quem me segue, acompanha, sabe que o projeto de ventilação é um curso voltado para o formato online para capacitar você na condição do suporte ventilatório, na tomada de decisão, mas também sabe, e está vendo aqui, que eu sou velho para pediatria e neonatologia. Então, eu preciso, e eu convidei o João pela extrema competência e capacidade que ele tem de ensinar e de ensinar com evidências, tá? O que há de melhor e mais atualizado, mais novo aí no suporte ventilatório dessa população. E você pode, tá? Você pode estar adquirindo aí o projeto de ventilação na IPED do professor João Souza para você ser um profissional melhor e você pensar no detalhamento, você pensar no que é a melhor condução, tá? Vamos abrir? Vamos abrir para o pessoal ter um tempinho enquanto está assistindo a aula e também já fechar? Não, vou falar, vou falar de tudo. É que tem bônus? É, mas depois já abriu. Mas aí vocês querem quebrar, vai dar bônus para todo mundo outra vez, aí vocês me derram. Só para os primeiros. Ah, só para os primeiros, bônus não é a aula. Não, para os primeiros bônus não é a aula. Não, o Nicolas enlouqueceu, gente. Tá, vou falar então. Seguinte, todo mundo sabe, toda vez que a gente abre uma turma nova, a gente está abrindo uma turma nova do projeto de ventilação na IPED de hoje, nós oferecemos um bônus para você que acredita no projeto, para você que participa com a gente, para os primeiros, na verdade, que participam conosco aqui. Então, tem alguns bônus aqui. Primeiro, eu vou ler aqui todo mundo que adquiriu o CNA. Eu tenho um curso de ventilação mecânica meu gravado, onde eu ensino a ventilação mecânica a parte técnica, como o circuito, onde conecta, como conecta o A2, o ar comprimido, quanto de pressão a gente tem que colocar, onde vai o filtro, como tem que ficar funcionado o filtro. Não desse curso é ventilação para quem não sabe nem montar, beleza? É um curso da parte técnica, inicial e estrutural da montagem do equipamento. todo mundo que adquirir o curso do professor João Souza vai ganhar o bônus, esse ventilação para quem não sabe nem montar, beleza? Então, todo mundo que adquirir esse curso vai ganhar. Bom, mas dá para melhorar. Já está foda, está bom para a parama, já não é? Mas dá para ficar melhor. Seguinte, o curso tem um ano de acesso, certo? Um ano. Então, você adquirir hoje, daqui a um ano, o acesso se encerra. Mas, se você adquirir o curso do João até a meia-noite de hoje, você vai ter um ano a mais de acesso. Então, olha que legal. Se você adquirir hoje, você vai ter dois anos de acesso a esse material completo. Já está todo gravado, já, né? Todo gravado do João Souza por dois anos para você assistir e assistir quantas vezes você quiser. Beleza? E dá para melhorar? Dá para melhorar o gerente que enlouqueceu, o Nicola enlouqueceu, que é o seguinte. É esse aqui? É esse aqui, né? É esse aqui. O pessoal está vendo na tela também, tá? Está vendo na tela? Eu estou lendo de bobo, então. Pô, você falou, parece que eu estou lendo um bobo e boca aberta aqui, ó. Seguinte, os 15 primeiros, calma que você não vai ter acesso a link ainda, a gente vai tentar fazer de uma maneira que todo mundo tem a mesma oportunidade. Os 15 primeiros também vão ganhar um curso sobre suporte não invasivo e invasivo, né? Então, você vai ter um bônus de material nesse mesmo tempo de acesso prolongado, caso seja a terra de noite de hoje, com um curso gigantesco. E quantas horas a aula são? Eu quero dar 20, 30 horas. Somado até mais, acho que 40 horas. Dois. 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 A gente ressaltou que, quando eu falo 40 horas, por exemplo, para mim, eu acho que isso é muito legal. 40 horas. Mas, na modernidade, na correria que a gente vive hoje, você fala 40 horas, é uma aula de 40 horas? Não. São duas aulas de 20? Não. São várias aulas curtas, bem objetivas, o que facilita no nosso dia a dia. Como que eu vou assistir 40 aulas, João? Vocês vão ter tempo o suficiente para isso. Depois a gente vai falar qual é o tempo que vocês têm de acesso. Mas, com aulas bem objetivas, de 20, 30 minutos, para que vocês consigam aí, no intervalo, conseguir entender quais são os processos que envolvem cada um dos módulos. Por exemplo, estou mostrando aqui para vocês o módulo 1, que fala aí sobre o suporte, todos, sobre a parte invasiva. Então, o curso em si. Fala sobre as diferenças anatomofisiológicas entre crianças e adultos. Então, a gente entende que a criança tem particularidades muito específicas que vão acelerar ou favorecer o desenvolvimento de doenças relacionadas à parte respiratória. Então, nesse perfil de pacientes, a gente sabe que a respiração deles é muito complicada. E logo, a gente vai entender o porquê e depois a gente vai entender como dar o melhor suporte para eles. A gente vê qual é a melhor alternativa para esse suporte desde da oxigênio-terapia, suporte não invasivo. A gente vai passar rapidamente nesse módulo sobre cada um deles até escolher o suporte respiratório invasivo. No módulo 2, a gente entra já no processo de intuação, os modos ventilatórios convencionais e aí o Guto abrilhanta a gente com as aulas de análises gráficas. Então, tem essa participação especial. Eu vou regravar, viu? Vai, eu vou regravar e aí quando eu regravar eu vou soltar atualizado para a galera. Legal. Vou assistir de novo. Eu sempre assisto as aulas. Eu sou fã de minha aula. Sou fã. O cara que já está dormindo no hotel, o cara que assistiu minha aula lá no Hospital do Câncer do Mato Grosso. Eu fui mais cedo. Eu tinha que dormir de madrugada, acordei de madrugada para fazer a mala e consegui chegar mais cedo para assistir. Então, eu não perco. Vocês não deveriam perder também. Depois a gente fala sobre os ajustes ventilatórios nos distúrbios de oxigenação e de ventilação. São coisas diferentes. Depois a gente entra nas estratégias ventilatórias. E aqui, inicialmente, a gente vai pensando em parâmetros gasométricos, que não é o suficiente. É o início. A gente começa a partir daí. Entendendo que o paciente tem complicações de oxigenação e de eliminação do CO2, mas nada adianta eu querer resolver esses problemas se eu não proteger o paciente. Porque a máquina que é atrás da gente, ela tem força, tem potência para fazer o que você para determinar. Só que isso pode ser extremamente visível. Então, a gente fala sobre quais são as principais estratégias dos pacientes restritivos. A gente foca bastante no paciente aqui, no caso, no pediátrico, como sendo a síndrome de desconforto respiratório aguda do pediátrico e também nos pacientes obstrutivos, que é a maior população que a gente tem na pediatria, são doenças obstrutivas, não permite, asma. Então, essas estratégias se aplicam bastante nesse perfil de pacientes. Mais uma vez, igual a gente está discutindo aqui, é o conceito para vocês aplicarem no paciente de vocês. É mais interessante você saber o conceito do que saber o valor que você deve colocar de frequência respiratória. Então, é basicamente esse o panorama e depois que a gente dá o suporte de forma protetiva, a gente vai para o desmame e entende também quais são as complicações se a gente não conseguir dar o suporte adequado nesse período. No último módulo, no terceiro módulo, a gente entra com as sincronias. Então, fazendo um paralelo aí com a análise gráfica, as sincronias. Se a gente entende a análise gráfica, a gente entende as sincronias. E tem gente, que às vezes quer, ah, não, eu queria entender sobre as sincronias. Você vai, ok, vamos falar de as sincronias. Você olha no gráfico, tal, isso aqui, isso aqui, isso aqui, a pessoa, não, eu não achei isso, no gráfico. Aí, quando você vai um pouco, aprofundando um pouco mais, você percebe que... Boa café, mano? Só os um aos dois. Pode tomar. Você percebe que se o seu paciente apresenta as sincronias que você não sabe identificar, nada adianta querer corrigir, porque essas coisas não vão funcionar. Então, a gente vai falar sobre todos os tipos de assincronia. De disparo, assincronia de fluxo, assincronia de ciclagem, a gente vai falar sobre modos avançados, e a gente vai falar de PRDC, a gente vai falar de NAVA, a gente vai falar de várias modalidades interessantes, e a gente tem depois também ventilação de alta frequência. algo totalmente não convencional. Entrando no avançado, ainda a gente vai ter duas aulas de alta frequência. A gente começa a entender melhor também a indicação dos pacientes, do suporte respiratório, nesse plus, aí a gente vai entender a utilização do oxido nitropiralatório, então, entra aí como complemento ventilatório. Aerossalterapia, e a gente fala também sobre a mistura entre L e oxigênio, a famosa terapia com heliox. Então, aqui, se você ainda tem dúvida, você vai falar assim, ah, João, eu não sei se eu vou conseguir entender esse processo todo de ventilação, porque é difícil. Cara, é difícil, para todo mundo. Então, a gente tem que ter um começo, meio e um fim. Só assim, se a gente deixar de forma sistemática o aprendizado de vocês, então, começando com o módulo 1, entendendo toda a parte anáfona fisiológica, e não é que é o módulo 1 que você vai falar, ah, não, eu quero ir direto para o avançado. Se você não tiver uma boa base, todo o conhecimento que você vai construir não vai fazer sentido a partir daí. Então, pensando nisso, eu e o Augusto, a gente pensou num formato que abrangisse todos, todos. Quem não sabe de ventilação vai conseguir manusear, até porque vai ter um bobo para quem não sabe nem montar. Também. Então, desde a montagem do equipamento, você vai entender os princípios anatomofisiológicos, ventilação básica, a introdução do suporte respiratório, e quando você estiver preparado, aí sim, você vai para o avançado entendendo as sincronias, ventilação de alta frequência e oxigênio, oxigênio nitro-vinalatório, helioxi e tudo mais que vocês têm direito. Então, é algo bem completo, a gente pensou disso. assincrônico. Falando de assincronias. Comecei assincrônico, comecei assincrônico, comecei. Falando em assincronia, o Augusto está aqui medindo dois, dois. Sinti duas opostas, né? Caramba. Muito assincrônico. Parabéns. Você não quer não? Não, muito bom. Não, vai aí. Cinco litros de quadro. Pessoal, é o seguinte, o pessoal que está demonstrando interesse aqui, o curso, você pode parcelar em 12 vezes de R$39,62, tá? Então, é bem baratinho, é pouco mais de R$1,00 por dia, que você pergunta. Mas você pode, para quem estiver participando desse lançamento aqui, quiser pagar à vista, vai ter um desconto especial no formato à vista por R$300,00. É o seguinte, vamos voltar para a aula? Bora, vamos voltar para a aula? Mas o Nicolas quer antes deixar um minutinho aí para você já preparar quem quiser comprar o curso, e como eu lembro que eu falei que o bônus dos 15 primeiros, não adianta a gente sair falando, enquanto a gente está apresentando o curso, o povo vai comprando. Então, a gente apresentou o curso, a gente vai dar um minuto para vocês, e nesse um minuto que está contando, ao final dele, o Nicolas vai soltar o link no chat do vídeo aqui, da live, tá? Soltou no link do chat, os 15 primeiros têm o bônus de ventilação não invasiva também, certo? Certo. É isso que você falou. E até meia-noite você tem mais um ano de acesso. Tá rolando aí? Tá rolando aí? Tá rolando aí? Quanto tempo falta aí? 50 segundos. Falta 50 segundos? É o tempo que eu preciso para dar mais dois cafés aqui. Obrigado, meu, Dennis. O João não quis o... Não, daqui foi... Ah, meu amigo, deixa que eu resolvo isso aqui. Rapaz, trabalhei o TI anos, mas isso aqui para mim é água. Quanto tempo falta aí? 30 segundos. 30 segundos. Pessoal, gostou do material aí do João? Ó, oportunidade. Muita gente pede, né, João? Mas a gente abre essa turma periodicamente. Então, assim, não está o tempo todo disponível para você, beleza? Então, a gente vai abrindo por turmas, vai criando turmas aí de alunos para o João conseguir acompanhar, o João conseguir dar o suporte. Ah, agora eu estou vendo aqui 17 segundos. É isso. Conta aí. 4, 3, 2, 3... Um segundo foi... Link no chat. Os 15 primeiros ganham também o curso de suporte não invasivo. Ele vai ter a gente pedindo o link aqui. O link está no chat, o link vai estar na descrição do vídeo, o link vai estar no grupo do WhatsApp. E os 15 primeiros ganham ventilação não invasiva também. Vou comprar até hoje dois anos de acesso. É isso, é isso, é isso. É entre delay, né? Não. Não, não. Ele já liberou, já. Meu amigo, brilhe que agora eu estou um pouco mais confortável aqui com a minha cafeína. Obrigado, Enes. A hora que você quiser participar, dá vontade. Não sei se com essa cafeína toda você vai conseguir ficar parado. Relaxa. Tranquilo? Isso aqui me acalma. Beleza. Então, voltando aí no nosso contexto da aula. Cara, eu acho bastante interessante, né? A gente deixar esse material também pro pessoal que vai adquirir o nosso curso Projeto de Ventilação PED-NEO, Neoped, justamente pra entender e depois, né? Maturar, porque às vezes eu fiz esses dias um levantamento com o pessoal do Instagram, do lado do... O pessoal que me segue pra ver se eles já tinham tido algum paciente com esse perfil. E muitos falaram que não. Agora, a dúvida é não porque, ok, não tem nenhum paciente ou não porque você não soube identificar o paciente com esse. Agora que a gente já sabe como identificar, vocês sabem como conduzir o suporte pra eles, tá? Então, a gente vai focar bastante nesse paciente no severo que é a proposta da nossa aula de hoje. Então, quais são as características? Quem é esse paciente severo? E aí, mostrando uma imagem impactante pra vocês. Vai derrubir o café, velho. Que isso? Olha a diferença desse perfil radiológico daquele primeiro que a gente vê. Parece uma rede afragmática. Parece, parece, parece. Alças intestinais, mas não. São áreas pulmonares completamente heterogêneas. Áreas mais restritivas, ainda na parte superior do lado direito aqui, a gente consegue observar. Áreas completamente de perfil obstrutivo na região basal, diante dos pulmões, né? Então, é um pulmão que vai se comportar de uma maneira única. É um meio das áreas de muita pulmonar. Agora, as traves, a gente consegue ver esses traves aqui bem característicos do paciente com o exame, né? Já estabelecido. Então, essas alterações, é interessante da gente saber que elas não acontecem só no parêntoma pulmonar. Acontece em toda a via aérea. Então, por exemplo, tráqueo malácea é algo muito comum nos pacientes. Então, a gente vai ver que pensando na tráqueo malácea e em outras características, os valores de pique mais altos vão trazer mais estabilidade para essa via aérea. Então, estenose, grâmula, imagina, um paciente que foi empobado há meses vai ter lesão direto na via aérea de condução. Nas vias aéreas de menor calibre, todo esse processo inflamatório vai alterar a permeabilidade microvascular e também dentro desse processo inflamatório o paciente vai ter um acúmulo de múmulo, o que vai prejudicar bastante a difusão dos gases. Então, é um paciente que troca gases de uma maneira muito pouco efetiva. Então, tem vários fatores já bem estabelecidos nesse pulmão que são as condições agora, né? Então, não adianta querer proteger o seu paciente colocando volumes baixos. A gente vai discutir, né? A estratégia que era antes e a estratégia que tem que ser agora. Posso uma pergunta da galera da cardio agora, tá? Fala. Galera da cardiologia. Algumas preocupações aí. Primeiro, eu tenho uma série de áreas pulmonares destruídas. Tem um número menor de ovélos que eu esperava em algumas regiões. Tem o consumo da senhora, o que é que... eu tenho hipoxemia. Sim. Então, eu tenho vasoconção fulmonar hipóxica. Sim. Tá. Cara, e o VD, mano? Nossa. E o ventrículo direito? A gente está fazendo uma pós-carga gigante. Uma pós-carga absurda, cara. Esses pacientes, é muito comum, né? Esses pacientes acumulam líquidos, trazendo aí uma sobrecarga dinâmica de fluídos. e aqui a gente está focando mais na estratégia ventilatória, mas envolve uma estratégia multidisciplinar e nesse caso aí, a equipe médica com... ... ... ... ... Estão mais específica. Cara, o VD? Voltamos já. Já voltou? Voltou? Voltou. Então, recapitulando aí, a gente vai pensar em terapias medicamentosas e terapias não medicamentosas. O objetivo daqui é... ... 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 A gente tem que pensar muito bem qual vai ser a estratégia para esse paciente, para que a gente consiga trazer o benefício sem o risco. Então, imagina, terapias que aumentam a vascularização ou vasodilatação pulmonar também podem acabar cursando com aumento de líquido naquela linha. Então, bastante cuidado com esses pacientes. Pensando em diminuir a carga do ventriculidate, eu posso acabar piorando a função pulmonar. E aí, resolvo um problema e arrumo outro. É a famosa história do cobertor curto. Você arruma um problema e acha outro, causa outro. Então, é bastante interessante a gente saber que isso acontece. Outra coisa interessante é a área de espaço morto que esses pacientes têm. O nosso. Enorme. Enorme. Então, várias áreas que vão ter aí, não vão ter a possibilidade de troca de gás para uma série de fatores. A gente consegue ter a noção aí, só para a gente fazer um paralelo, como que era o nosso paciente e como que ele evoluiu nesse período. Então, ok. Vamos imaginar um cenário onde a gente tentou ser protetor. A gente tentou trazer aí uma relação de maior segurança para o nosso paciente. Mas, enfim, diversos fatores que a gente viu que não são ventilatórios. Podem ter influência. E o desfecho pode não ser tão benéfico assim. Então, aquela estratégia de volume corrente baixo, tempo inspiratório baixo, que a gente viu lá no primeiro slide, para esse paciente que vai ter áreas com complacência normal, resistência normal, outras áreas com baixa complacência, alta resistência, outras áreas, enfim, várias constantes de tempo. O que a gente chama de multi-compartimento. Ele vai ter uma pior distribuição de gás, se a gente colocar um volume baixo para esse paciente. Ele acaba tendo aí o aumento, o acúmulo de CO2. Não adianta colocar volume baixo para esse paciente com frequência alta. Por quê? Esse paciente, ele tem um predomínio misto. Um predomínio não. Ele tem uma questão mista de baixa complacência e alta resistência. Só que ele tem um predomínio obstrutivo. Então, se a gente coloca aí volume baixo e frequência alta, o que a gente está favorecendo? É o aprisionamento aéreo, para esses pacientes. Então, isso é bastante lesivo. Não dá mais para a gente manter aquela estratégia do começo. Volume baixo e frequência alta não vai dar certo. Eu posso ter áreas que vão estar atelectasiadas, como eu falei, e outras áreas hiperdistendidas. Então, os valores de pipa aqui, aqui vai ser alto. Aqui vai ser alto. Não só os valores de pipa, mas também os valores de volume, como a gente. O que vai aí fazer a abertura e a manutenção da abertura desses alvéolos. E pacientes que vão precisar de doses altas de FA2. E a gente lembra que o processo inflamatório, o estresse oxidativo, por conta da FA2, é um paciente neonatal. Agora, já um lactante, um paciente promovido aí, também continua tendo efeitos oxidativos, o que pode acabar piorando todo o processo. Isso é um infinito. Infinito. Ele precisa de uma FA2 alta agora por causa da prova. Ele precisa de uma FA2 alta, o que causa mais estresse oxidativo, o que causa mais lesão. FA2 alta faz vaga de relatação pulmonar, o que acaba piorando, melhorando o trabalho do ventrículo direito, mas piorando aí, ou aumentando a chance de extravasamento de negamento para dentro do alvéol. Qual o tempo de sobrevida desse paciente médio? Cara, isso é bastante interessante. Vai depender da gravidade e da condução desse paciente. Então, assim, esses pacientes que sobrevivem, eles sobrevivem com várias comorbidades. Tanto que a maior taxa de alternação desses pacientes vai acontecer até os dois anos de idade. Então, esses pacientes são aqueles que, se forem embora para casa, eles acabam revisitando o hospital mensalmente, quase. Nossa, isso se não tiverem complicações associadas às reinternações. Exatamente. Então, é um período, assim, eu não sei dizer exatamente qual é a sobrevida desses pacientes em um rolap maior do que dois anos. Mas, imagina, que a cada internação o risco aumenta de complicar e de morrer. De complicar e de morrer. E aí, se o paciente vai aumentando a exposição ao risco, a chance dele acontecer uma hora vai ser... E esses, após as duas anos de idade, são pacientes pneumopatas crônicos. A gente tem, não sei se você sabia, mas a gente tem DPOC-C. Doença com menor obstrução de tirocrônica da criança. Ah, não sabia disso? Que no adulto precisa ter pelo menos 40 anos de idade para diagnosticar, né? Então, a gente tem o DPOC-C. Que entra aí, complicações dos pacientes que desenvolvemos. Obrigado. 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 O outro voltou O outro voltou, tá Voltamos Deixa eu descomentar aqui Rodrigo Faria Ontem atendi como técnico de enfermagem Uma paciente que teve Esplasebrão pulmonar Com suja castoráspita de deformidade E o coração em região superior Ele complementou aqui pra baixo Depois dos muitos sem áudio Ela tem Trinta e dois anos Caramba, eu nunca vi E tem alguns sem áudio Mas já voltou Agora escreve aí, galera, com áudio Com áudio Cara, você já viu isso? Trinta e dois anos? Nunca vi Deformidade castorásica, tá vendo? Tudo bem, mas eu estou gasto Tudo bem Mais dois aqui A gente é muito do adulto, velho Com certeza São publicações que a gente tem que pensar A longo prazo Com áudio Nessa hora que Deu uma queda no áudio Era justamente sobre isso O imediatismo do intensivista E isso envolve aí qualquer profissional Que trabalha no atendimento O médico, o terapeuta, o enfermeiro A gente pensa muito no momento Aqui e agora Não estou falando que não se deva pensar Em desse jeito Mas a gente não pode ficar restrito A esse pensamento Porque esse paciente Ele vai reinternar E muitas vezes Você só tem que manter ele vivo Para mandar ele embora É um pensamento nosso A gente quer contatividade A gente quer distância Pois é E aí Nesses processos A gente não pensa Não precisa ser muito longe Eu falei para vocês Quando esse paciente vai embora Para casa Às vezes ele reinterna No mês seguinte Ou na semana seguinte Então a exposição é um meio diferente Faz com que ele adquira anticorpos Enfim Esses primeiros dois anos Você é pai de uma criança Que acabou de sair dessa faixa Da primeira infância Da lactência Você sabe que Quanto a criança fica doente E quanto isso é um risco para elas Elas são muito frágeis Isso porque ela nasceu assim Sem problema de saúde Imagina uma criança que Desde o nascimento Vem sofrendo com isso Então a exposição dela Deixa ela mais fragilizada Quando ela vai para um meio Extrospitalar E aí nesse momento Se a gente não entender Que o que a gente está fazendo agora Vai ter repercussão Dali um, dois anos A gente acaba perdendo o time E não dando um melhor suporte Para o nosso paciente Então A melhor estratégia Para esse pulmão Para manter ele funcional E não Mochiguinha igual está aqui A gente vai ter A estratégia de Volume corrente alto Tempo respiratório alto Frequência respiratória baixa Valores de pique mais alto O benefício vai ser Na melhora da distribuição do gás Melhor relação Da diminuição do espaço morto Diminuição do CO2 Menor necessidade de FO2 E menos risco de atividade Então todos os parâmetros Que a gente vai falar agora Então papel e caneta na mão É muito diferente É muito diferente Do que eu imaginaria Sério? Não, porque assim A gente está fazendo Uma mecânica toda Comprometida Sim Eu voltarei com aquela ideia Da agudização Eu acho que o lance O X da questão Está na minha cabeça A gente tem esse visto De pensar em algo agudizado E não A gente está fazendo algo crônico Crônico E aí a gente pensa na agudização E a gente pensa Proteção E bom de baixo Não, é o contrário Você está falando Nessa hora não adianta Mas isso é para a gente Faltar aquele paradigma De que criança Não é um adulto Não, e esse perfil aqui É totalmente diferente A ideia de outras crianças Exato Então até dentro Da população pediátrica Existem várias diferenças E o paciente Não vai assistir a Juma Eu sei que não passa mais Juma Não sei o nome da novela Que eu estou passando agora Eu só assisti o senhor Fazendo Bom, então Espero que o pessoal Esteja preparado E agradecer ao pessoal Que ficou Se manteve Porque agora Que a gente vai entender O que acontece Quais são as estratégias Ok Volume alto Frequência baixa Com alto Com baixo Valores Valores Primeiro eu vou Colocar aqui Para o pessoal Depois a gente vai para lá Quais são as estratégias Do paciente com displasia Severa Doença crônica Primeiro A gente vai pensar Em um ajuste de PIP Mais alto Quão alto? Você chutaria que valor Você colocou PIP É, eu adoro Com o pessoal O pessoal entende É licença poética Alto Alto Valores altos Para essa população Pensando que no recém-nascido Alto seria 7 6, 7 10 Então 10 10 Tem bem? Ah, eu sou Eu sou Até na cagada Eu faço A gente vai pensar Em valores próximos De 8, 10 centímetros Já inicialmente Mas Mais uma vez Entra a questão da avaliação Da mecânica Comunônica Efeitos hemodinâmicos Então o que a gente quer É uma PIP alta Com alta O máximo que a gente conseguir Justamente para conseguir Homogenizar melhor Essa distribuição dos gases E ele está Até ele está vazio Ok? Então a gente vai pensar Nesses valores Tem estudo que fala 15 De 12 a 15 Centímetros E aí A PEP Está no mundo paralelo Não, não é A PEP Bugou tudo Quem está assistindo Eu vou falar Ué, o que está acontecendo? O áudio está tocado É inteligência artificial Não é o grupo Que está ali É inteligência artificial Bom, volume corrente Se antes a gente falava De volume de 4 A 4,5 mhc Agora a gente vai falar De volume corrente De 6 10 mhc Ah, 10 mhc Pois é A gente vai ter que pensar Nisso Justamente para conseguir Vencer Essa questão de Espaço novo E acumulo de CO2 Para esse paciente E depois a gente vai ter Até a questão De hipercapimia permissiva Enfim A gente tem A relação ainda De proteção Só que agora Um panorama Totalmente diferente Então para esses pacientes Volume de 6 a 10 mhc Tem isso tudo Do próprio professor Martin Kedler Que está Um dos autores Desse capítulo aqui Que ele fala Exatamente sobre Isso Volumes de 12 Mhc Algo possível Não quer dizer Que seja recomendado Mas é algo possível Bom Bom Estou aqui 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 12 mhc Estou falando de 1994 No adulto Pois é Né Vai lá Vai lá Vai lá E aí Duas 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 Uma coisa É fazer 10 ml Por quilo Com uma drag De 8 10 Só com um bom Mas a gente Não teria como Avaliar exatamente A drag em press Desses pacientes E os autores Falam até Sobre pressão De plafô Enfim Pressão de pico De 30 centiletros É a restrição Que a gente tem Mas a gente Está falando de bom Com características heterogêneas Sim Não quer dizer Que a drag em press Que você está vendo Ela vai se comportar Da mesma forma Com o mundo inteiro Exato Vai ter aquela área Que você tem Uma hiperinflação Uma diminuição Da elastância Que a drag Vai estar baixa Vai ter aquela área Que você tem Uma elastância Extremamente alta Que a drag Vai estar estourando O que você vê Na ponta Ali No transutor É a média O problema É que a gente tem Um bom Múltiplo compartimental Aqui Exato Então avaliar isso Se a gente conseguisse Ainda ia ter muito Viés Sim Com relação Para a análise Então Vou me corrente Alta Não Eu pensei A tomografia Por impedância elétrica Aí a gente conseguiria Ver áreas Só o visual Só Só para você saber Qual área Que está mais Percedida Mas não que isso Seria uma medida Protetiva O valor Mas pensando nisso Eu não conheço Nenhum estudo Que tenha avaliado isso Mas pensando Por exemplo No conceito Quando a gente não tem A avaliação da tomografia Impedância elétrica Às vezes a gente aumenta A PIP E a complacência Não acompanha A gente falou Pô Esse paciente Não responde Mas na verdade Você conseguiu abrir Áreas que estavam Perictaseadas Outras Hiperdistenderam E aí A somatória De zonas diferentes Dão uma mesma complacência Nem vou entrar Na questão aqui Que incrementar a PIP Não é talvez A melhor forma De você ter a melhor mecânica Sim Mas terés Incremento Beleza Mas é só Porque às vezes A gente olha só A complacência De um ventilador Sim Sim Eu hiperdistende Uma área E ganho na outra A média De duas É o que a gente vê Na complacência De um ventilador Não a área Estou transtornado Pois é Doze por quilo Não desce Não chocou Liga a Nora Está chocado Bom Isso a gente vai Pensar em volume alto Para conseguir Ajustar uma frequência Baixa Desses pacientes Frequência mandatória Extremamente baixa Para dar conta Desses pacientes Exalados Dentro dessa Dessa possibilidade Para também Estourar demais A variação de pressão A gente vai pensar Num tempo inspiratório Mais alto Para ter um enchimento Comunai adequado Tempo inspiratório Mais alto Frequência mais alto Mas sem a perda de relação Não A relação É sempre Um para três Um para quatro É sempre mais tempo Respiratório Tem estudo É que aqui eu trouxe Uma ventilação assisto controlada Mas se o seu paciente É bastante participativo Sem frequência mandatória Sem frequência A gente vai pensar Em modalidades Não vai fazer sentido nenhum Sem frequência mandatória Um tempo de enchimento Mais alto E deixa o paciente Soltar o ar Isso acaba também Inibindo O centro respiratório Do paciente De querer ficar Tá químico Já que ele vai ter Um volume Comente alto Sim A gente vai acabar Nendo aí Essa possibilidade Então No final As peças Vão se encaixando É difícil da gente Associar isso A gente começou a aula Disso O tema da aula É nada do que você pensa Que é a realidade Então É muito diferente Muito diferente Isso E aqui Olha só O alvo Da oxigenação 9.2 a 9.8 Nesse mesmo estudo Nesse capítulo Na verdade Que ele foi Publicado em 2017 Estudos anteriores E nos estudos mais atuais Falam exatamente Evitar a hipoxemia Mas Quando o meu paciente Está hipoxêmico Nessas condições O que eu posso tolerar Então eles falam Uma saturação maior Que 90% 90% Para evitar Tanto os riscos Mais baixos Então eles falam assim 90% para mais É ideal Se o meu paciente Variar Até 88 Por períodos Não tem problema Agora se ele fica Saturando menos que 88 Aí eu preciso rever Os conceitos Mas também Nessa mesma recomendação Até 98 Cara Não É demais Então Eu penso Aí Pernod Sim Esse impacto De piora Do comprometimento Anatômico Sim Tanto que Essa Esse estudo Publicado aqui Em 2017 Ele já teve atualizações De 2019 18 e 19 Então E aí eles entram Não tem um consenso Por isso que eu não coloquei aqui O mais atual Porque Ia ter discussão do mesmo jeito Consenso Não temos O consenso Não temos Forte grau de recomendação Porque não temos Uma recomendação Não temos recomendação Grau A Não temos recomendação Exatamente E para esses pacientes Para a gente também Considerar Essa questão crônica Os valores de CO2 Não vão ser ideais Ideais 45 de CO2 Nunca Jamais 50 60 Tem isso Tudo mais novo De até 70 De peças Mas se a gente ficar Nessa margem 50 a 60 A gente vai conseguir Trazer uma relação De maior conforto Lembrando que Dependendo da gravidade Você vai ter flutuação Para mais ou para menos Exatamente Certo Então Acho que O que eu tinha para mostrar Para vocês Era isso E eu queria chamar vocês Agora Para a gente ver A repercussão disso No nosso paciente Ok Então vamos colocar aí Um paciente Em duas situações Em dois cenários diferentes E eu vou pedir para vocês E me ajudando Com relação a isso Então tenho aqui Apenas Apenas Nossa Tinha que ter um negócio Igual do Silvio Santos Aqui Ele que é legal Foi Se a gente Se a gente Se a gente A gente vai Preparar ali O equipamento Já tem Um pouco de teste Alvéolos Para vocês Visualizarem Cara Muito bom Vai caber isso Né Uma famosa Gambiarra Ajuste Para aquele Que eu te falei Tem 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 ali Várias coisas Para piorar A resistência Olha Por isso que vocês Nicola Você só me ajuda Para ver Se dá para ver O pulmão Verde Dá Os dois Ou não Dá para ver Sim Legal Então Aqui os parâmetros Da ventilação Vocês conseguem ver Que Vamos colocar Inicialmente Estratégia Do paciente Com Displasia Frequência alta Falei para vocês Frequência mais alta Pip Relativamente alta Depois a gente vai ter Variação de pressão Ou seja Quanto de De pressão de pico Esse paciente vai Atender Se eu colocar 10 Aqui Variação De 6 Mais 10 Vai chegar Num pico De 16 Vocês conseguem ver Tudo isso Para gerar Um volume Corrente Nesse paciente Eu vou querer Um volume De 4 4,5 ml Por quilo De peso Então Nesse perfil Eu sempre vou querer A menor Variação de pressão Para atingir O volume Corrente A gente sabe Que existe A possibilidade De a gente Usar o PNVC Como sendo uma estratégia Eu até falei Para vocês Então vamos Colocar aqui Vamos supor Que o nosso paciente Tem Deixa eu ver Se dá para mudar O nosso peso Do paciente Dá para mudar Vou colocar aqui Um paciente De Sei lá 800 gramas Paciente prematuro 800 gramas Aí fica mais fácil De a gente fazer As medidas Se eu colocar aqui Para vocês Não Em motos PRVC Um volume Corrente Que seja equivalente Olha só 4,5 ml Por quilo Aqui a gente Consegue ver O volume Corrente Em ml por quilo 4,5 ml Por quilo 4 a 4,5 ml Isso 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 quer dizer Que o nosso paciente Vai fazer Um volume De 3 ml 3 ml Se a gente pensar Que uma ampula De soro Um vasquinho De soro Tem 10 ml A gente está falando De 1 Agora A máquina Vai estar ajustada Para atingir O volume Corrente Se a gente Precisa ver Esse óleo O volume Se a gente Se a gente E aí E aí Se a gente E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto